Música Antigamente as fazendas Para ter o nome fazenda Teria que ser uma imensidão de terra Então as vezes um pedaço 77 quilômetros quadrados É a área de queimado Passou a se chamar na verdade De queimado São José de queimado Em função Dos grandes Da grande produção que aqui chegava Daqui saia E nisso foram concentrando o nome de escravos Que chegou a ter um número muito alto Eles vivendo, acompanhando Aquela dificuldade Da exploração forte Que os fazendeiros tinham sobre eles Eles já se organizavam Eles já se somavam Em pequenos e grandes grupos Pensando realmente Numa alternativa para a vida deles Nisso chega o padre José Maria Gregório José Maria de Bene Que incentivou que eles construíssem Uma igreja Essa igreja foi O início da igreja foi em 1845 E ela ficando pronta Quase que totalmente pronta Em 1849 O padre Havia prometido a eles Essa liberdade Em troca da construção da igreja E não foi tão fácil construir a igreja Porque essa igreja era construída Enquanto eles Trabalhavam Para os grandes fazendeiros E depois Eles iam construir a igreja Imaginem vocês Homens que não tinham dia de fome Homens cansados Que ainda Quando aconteceu No dia da grande missa Da grande festa Eles já estavam preparados E aí Entraram na igreja Se rebelando Contra a situação Pedindo a liberdade Naquele momento O padre Segundo a história A narra Ele Se absteve Não Teve a coragem De assumir E Com certeza Eles Mesmo eles Tendo Armado A notícia Chegou com rapidez A Vitória E Vitória Não só Mandou o reforço policial Como Também pediu o reforço Ao Rio de Janeiro Ficando na verdade Cinco dias De motim Cinco dias De ressurreição Mais cinco dias Que pareceram Que foram cinco anos Cinco meses Cinco semanas Porque Só ali Sabe a luta E quando eles perceberam Que tinham Sido enganado Na visão deles Enganado pelo padre Esse foi o grande problema Os fazendeiros Não Ficaram contra esse padre Porque eles estavam Nessa promessa Agora você Adivide que Você está necessitando De um pão Se alguém vier Com uma migalha Você aceita E aí o povo Nós negros Trabalhávamos aí Nossa Aquela felicidade Alcorrida Escala dobrada De serviço Fazenda Construção Só que o padre Ele achou Que conseguiria Esse acordo Com os fazendeiros Só que ele prometeu Antes de conversar Com os fazendeiros E aí ele não conseguiu Cumprir E deu no que deu Essa Essa revolta E na verdade A revolta Aconteceu Muito mais Pelo que eles Construíram Porque eles já tinham Essa preparação Eles já vinham Se preparando Com esse objetivo Mas eles acharam Que a data ideal Seria naquele dia Porque ali estava Concentrado O maior número De fazendeiros O que culminou Infelizmente Com 25 Presos Dos quais 5 foram executados 5 Entre feridos E mortos 6 absolvidos E aí tem a história Conta Que só a história Da serra Conta isso Onde Chico Primeiro Foi executado No dia 8 De janeiro Foi O João Monteiro João da viúva E o Chico Prego em 11 No dia 11 De 1850 Em praça pública Um foi executado Aqui O João Monteiro Foi executado Aqui em queimado Mesmo E O Chico O Chico Prego Que tinha esse nome Pelo corte do cabelo Pela forma Que ele tinha É meio discriminatório Mas era mais ou menos Por isso E ele foi executado Em praça pública Na serra Foi daqui até lá Andando Puxado por animais Para que desse exemplo Na visão deles Aos outros Que poderiam se rebelar Mais um símbolo De sofrimento De nós negros Essa lagoa das homens É o Sopédamo Do morro Onde está a igreja Que Nossos escravos Eram Jogados Simplesmente Enrolados em um pano Em uma mortalha E jogados na água Que muitos Conta-se que muitos Não queriam nem enterrar Os escravos Na terra Então eles pegavam E jogavam Dentro dessa lagoa Que é chamada De Lagoa das Almas Que não tinha Na época Não tinha como Enterrar seus mortos Eles só autorizavam Jogar Dentro dessa lagoa Esse é um cemitério Queimado O trabalho Era quando eles Me procuravam Quando eles tinham Uma pessoa Eles me procuravam E eu vim Marcar a sepultura Aqui Eu abri a sepultura Para eles E eles vim E explodavam a pessoa Aí eles vim Tiravam a sedão de óbito E vim Me procuravam E nós vim aqui E eu ia ver a sepultura Que estava mais Antiga ali Para poder abrir a cor Para enterrar As pessoas todas É Enterrado Eu tenho aqui Que eu conheço mesmo O conhecimento Meu pai Né Tenho o filho enterrado A voz Né E avô E várias pessoas Se botaram aqui O canal dos escravos Ele surge lá Na fazenda dos jesuítas Aqui Próxima entrada do contorno Que essa fazenda Foi Era a fazenda De um Governador geral Francisco Que doou Por não ter capacidade Não poder Estar Sustentando Mantendo essa fazenda Ele doou Para uma outra pessoa Que não Por não ter Por não ter herdeiros Ele doou Para os jesuítas Que já existia uma igreja De 1854 Muito tempo atrás Antes desses três Donos da fazenda E aí passou Para os jesuítas Que o segundo dono Também construiu Além da fazenda Trabalhar a agricultura Ele construiu um engenho Nessa fazenda E os jesuítas E esse canal dos escravos Nasce justamente Nascia Na No Onde os escravos Ficavam na fazenda De os jesuítas O que nós conhecemos Do canal dos escravos Que foi um canal Feito pelos escravos Que daria acesso Também Chegaria A ilha de Vitória Que seria uma travessia Paralela Que eles usavam Para seus benefícios As informações Que a gente tem Vem também De famílias Que visitavam Queimados E algumas pessoas Que de queimados Quando houve a dizimação Da população Da cidade em si Que era Era distrito De Santa Leopoldina E depois foi distrito De Vitória Que na verdade O canal foi construído Tanto é que ele Permanece numa linha reta Sem interferência natural Não parece com Interferência natural Onde eles De fato Eles construíram Não se sabe O tempo gasto Exatamente por quê Porque não consta Na história do Brasil Esse relato E essas informações Eram sempre mais Omitidas de conversa De moradores antigos A história conta Só apenas Que O dito canal Dos escravos Mas não conta Que ele foi Foi construído Através de Sofrimento Dor Alguns faleceram E na época Da construção Conta-se que Muitos passaram Fome Morreram De doenças Específicas Por aquele ato E essa construção Nos remete A uma imagem De um espaço Que foi dado Para os Grandes Feudais Que os Enriqueceram As custas Mais uma vez Do nosso povo negro Que ele se deu Para transporte De mercadorias Até a Bahia De Vitória Com Uma largura Expressiva E aí o nosso povo Na época Não tinha essas condições Que hoje tem De ferramentas Morriam Afogados E aí foi Isso Nos entristece A existência Hoje é um símbolo De De luta Vamos dizer assim Que a gente tem que estar E essas lembranças Estar sempre à tona Para poder Hoje em época A gente lutar Tem mais um Substância Para lutar Contra Essas coisas Que vem aí Degradando o povo negro É o símbolo de sofrimento A importância Na época Para os grandes Fazendeiros Era comercial Mas para nós É símbolo de sofrimento Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto